Ô minha gente, vamos botar aquele axé na capoeira Olha, pega, derruba, levanta ligeiro, só entra na roda Quem é manigueiro, capoeira, é pra homem, menino e mulher Pra entrar nessa roda tem que ter axé Tem que ter axé Tem que ter axé Oi, quem vem lá, quem vem lá sou eu Capoeira de valor Eu vou jogar capoeira Eu vou jogar capoeira Que o meu mestre ensinou Que o meu mestre ensinou Quem vem lá sou eu Capoeira de valor Eu vou jogar capoeira Que o meu mestre ensinou Olha, pega, derruba, levanta ligeiro, só entra na roda Quem é manigueiro, capoeira, é pra homem, menino e mulher Pra entrar nessa roda tem que ter axé Tem que ter axé Tem que ter axé Mas tem que ter axé Tem que ter axé Vamos lá viajar Tem que ter axé Mas quem vem lá Que vem lá sou eu Capoeira de valor Eu vou jogar capoeira Eu vou jogar capoeira Que o meu mestre ensinou Mas quem vem lá Quem vem lá sou eu Capoeira de valor Eu vou jogar capoeira Eu vou jogar capoeira Que o meu mestre ensinou Olha, pega, derruba, levanta ligeiro, só entra na roda